Já põe aqui? Alô rapaziada, diretamente aqui do Jardim Brasil Emerson Braza Music, a minha primeira aquisição aqui Tamo aí na hora, rapaziada Se você der a mão, pode dar pé Pode dar pé Pois é Não, não, não Se o bicho pega ali, se o bicho E ela vai pra lá Aí, Emerson Braza Music Tamo junto, rapaziada Pra quem não conhece aí, grande Fernandinho, grande intérprete aí da Vila Maria E agora atualmente da Imperadora Ipiranga Ih, ali ó a polição nós Alô Vila Carioca Segura que eu quero ver Valeu Fernandinho, tamo junto Valeu, valeu, valeu Você deu, hein Aí, cara